Apesar de também me solidarizar ao Zé, nesse sentido, né? É uma ausência com a menina que se destacou muito bem, foi muito bem na Liga das Nações e que tem um futuro promissor. Mas vai lá estudar bonitinho, daqui a pouco ela volta. Faz o TCC dela, Zé! Faz o TCC de físico dela, Zé! Pô, eu daria tudo pra poder fazer mais... E aí, Zé, como é que é o papo com ela? Como é que você chega e fala, e aí, Júlia, quando ela te pergunta qual a melhor decisão você tomar? Eu até, por respeito ao Claudinho e à Michele, que são técnicos dela lá em Georgia Tech, eu me resignei a ouvir. Mas ela tá muito decidida, acho que ela tem isso, né? A Júlia, desde novinha, ela sempre foi muito decidida nas suas opiniões, nas suas posições. Ela vai voltar a fazer a cursar a universidade, vai fechar o curso. Acontece isso em maio e, infelizmente, a gente não vai poder contar com a Júlia. Então, já tô dando um spoiler aqui da convocação. No mundial, não. A gente não vai poder contar com ela, infelizmente. Porque é um talento dessa nova geração e que a gente... Eu até disse pra ela, falei, Júlia, a gente vai sentir muito a sua falta. Nós vamos sentir muita saudade. Porque, além de ser uma grande jogadora, uma grande atleta já, é uma pessoa incrível, com uma cabeça incrível. E que uma menina que, graças a Deus, veio muito a somar o nosso time e vai fazer com que a seleção brasileira tenha esse talento por muitos e muitos anos. É o que a gente deseja.